Fala rapaziada aí, quer acompanhar meu canal? Tudo certo aí com vocês? É isso aí pessoal, mais um videozinho aí pra vocês Hoje eu vim na casa aqui, ó Tem um brother aí Coloquei meu twitterzinho aqui A gente Fazer uma guerrinha aqui Vou dar umas puxadazinhas também na ave, né pessoal? A cura que tá pegado Tá soltando as notinhas Vou deixar um pouquinho Ele distante pessoal Pra ver se ele Eu não conheço esse pássaro A galera já tá por ali Aqui tem papo Uma, duas Três Passarinhozinho aqui Tá soltando as notinhas Coralino Então eu tô pro carro, pessoal Passarinho também Tomando um banhozinho de sol ali Mostrar pra vocês aqui, ó Uma puxadazinha aqui, ó Inaugurando aqui, ó A bolsinha aqui Que o parceiro me deu Dá um salve aí Pra Pedro do Papacapim Tamo junto, tem Solzinho aqui Já abriu, pessoal Mais um papacapim aqui Com o nosso amigo aqui Então é isso aí, pessoal Meu pássaro tá ali Tá um pouco distante Não conheço ele Então tem que chegar aos poucos, né Passarinho novato com prego Aí aos poucos A gente vai tratando dele Arejando E vai vendo O que é que vai acontecer É... Eu só vou mostrar O vídeo de vocês depois aí Do meu papacapim anilhado O Zidane Infelizmente aí Ele começou a cair pena Na casa da minha tia Acho que ficou uns 8 a 9 dias Lá na casa dela Buscar ele ontem pra tratar ele Aí... Bastante pena Tratei dele Fiquei a higienização na gaiola E... Limpei, né Tirei as penas Quando eu subi com ele pra casa Eu peguei na gaiola hoje Cheio de pena, pessoal Cantando, tá Mas acredito que Ele entrou e muda Não sei se foi O lugar da minha tia lá A casa dela que é muito escuro Não sei se ele sentiu o remédio, né Enfim É... Vou mostrar o vídeo de vocês aí E é isso, né Sarinhozinho por aqui Mãe cerdinho aí, ó Baianozinho aí Salvo o capi do nosso amigo Pinho aí Pinho meu Tô soltando as notinhas ali, ó Aí, ó Ô Chucky Bora, Chucky Nossas amigas aí, ó Tá rolando uma gota já por aqui Tem outra aqui também, ó Isso aí Isso aí Ó o pi aí Limpiazinha aí Do nosso amigo aí É isso, cara aí, pessoal Tá desse jeito por aqui Passarinho tem, viu, pessoal Passarinho aí, ó Passarinho aí, ó Passarinho aí Que colocou aqui Dando mais notinha E o Niu tá por aqui, viu Dando mais notinha também, pessoal Olha Pra chegar devagarzinho aí Precisa alvoroço não Chordazinha diferente hoje aí Rapaziada Chegou mais um pássaro aqui Como vovô garoto Do nosso amigo Paulo Olha aí a maquinazinha Tirar o bebê Tirar o bebê duro aqui Tá mostrando a vocês a máquina Uma fera aí, ó Bora, vovô garoto Uma maquinazinha aí Uma maquinazinha aí Olha aí, rapaziada Passa aí o nosso amigo Marco André Aqui, o Paulo Conhecido como vovô garoto Sabe aí, muito boa Tá por aqui Vou soltando as notinhas Olha o meu nosso amigo Conta Olha teu nome, meu avô garoto Cantoria diferenciada O homem tá por acaso E aí, Dato Então tá dozinho ou não? Tá aí Aves aí, pessoal Dos meus amigos Mostrando a vocês aí Aí, pessoal O homem apareceu aqui Bora, Paulo Beleza É o pinho aí, ó É isso aí Ó, Creito Tá escondido aí Pro trás O que foi que aconteceu, Inho? Tá meio triste ele Barainho do papacapim E aí, o que tem pra dizer hoje, meu amigo? Faz tua luta aí Vem com a tua luz, hein, Naldo Canta pra Jesus O que foi que aconteceu aí Com o teu pássaro E aí, o que foi que aconteceu? E aí, tá cantando bem? O que que tá acontecendo aí, mano? Com a mexida Eu vou ganhar uma mexida Eu vou mexida mesmo Dá um alô aí Pra Renê do Papa Pra Renê do Papa Galera aí Da equipe pressão Rapaziada E volta aí Pra finalizar aí A puxadazinha aqui Diferente Passaria aqui na Intentada Com um dos amigos meus Pra sentir o clima, né? Respondeu bem, pessoal Soltando as notinhas Olha aí Só tomando as notinhas Graças a Deus Isso aí, ó Cantando bem No banhozinho de sol Top E tá o outro pássaro aqui Do nosso amigo Paulo Mano banhozinho de sol também, ó Desse jeito aqui, ó Sozinho abriu Graças a Deus E o espássaro tomo bico Fechadazinha aí Diferenteada Aí, nossos amigos aí, ó Olha o de Cleita aí, ó Que não tá aqui na árvore O de Inalda aqui Olha o nosso amigo Tá meio calado João, o gorilho tá por aqui, pessoal Nosso amigo Paulo também Outro pássaro aqui Do nosso amigo Paulo É isso aí, pessoal Um videozinho rápido aí Mostrando os pássaro aí Dos meus amigos Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa seu like Compartilha aí pra geral Que vai estar ajudando bastante Tamo junto Valeu Isso aqui é o pássaro Do nosso amigo Everton Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.